E, entretanto, posso também vos dizer que, para além do festival da Amadora BD, hoje temos outros temas em cima da mesa que vão ser importantes e impactantes para a nossa audiência, certo? Certo. Um dos monstros que, desde sempre, apaixonou inúmeras... Gerações? Gerações, foi exatamente o Godzilla. E agora temos o Monarch, que vai estrear na Apple TV. E agora, eu julgo que podemos dar o nosso primeiro salto até à Amadora. Olá, Luísa! É, temos, liga-se! Imaginem isto. Alguém que, neste momento, com a estreia deste filme, tem no seu portfólio de realizador cerca de 72 obras. Bom, eu vi este filme na competição não oficial em Cannes. Eu nunca tinha ido a Cannes, fui pela primeira vez. E este foi daqueles filmes recebidos com poupa e circunstância. E aí, eu já estou com o seu portfólio de realizador. E aí, eu já estou com o seu portfólio de realizador.